E bora comigo pra mais um vlog de rotina E no meio das gravações a gente arruma um tempinho pra vir no salão Vem né mãe, dá um oi Oi Olha que rogente Olha que é um biscoito Hum, cabelo pronto Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Começando este vlog em uma terça-feira Onde estou aqui, gente, na Arezzo já gravando Agora já são nove e meia da manhã Estou terminando de gravar aqui pra ir pra uma outra gravação E hoje provavelmente a gente vai almoçar na rua mesmo Estou aqui então gravando Aí fica essa baguncinha aqui, gente E aquela tentação, né Olha essa bolsa que linda que chegou aqui na Arezzo Várias bolsas inclusive Mas hoje não vou levar nada E aí faltam só esses aqui pra eu terminar essa gravação aqui Agora uma pausa aqui pro almoço, gente A gente veio aqui na casa comer E aqui eles vendem essas marmitinhas Ó, tá quentinha, 21 reais E aí dá pra você pegar o prato, o talher e tal e comer Eu peguei, minha mãe também pegou Esse vai ser nosso almocinho, né mãe? Almocinho antes de voltar a trabalhar E agora nós pegamos uma... Pega aí mãe Uma sobremesa, um cheesecake aqui Que hoje a gente merece, entendeu? A gente tá trabalhando tanto E agora já são 6h35 da tarde E eu tô aqui toda oleosa Porque eu tô com a mesma maquiagem das 6h da manhã Eu tomei banho, mas não tirei a maquiagem Só troquei de look E a tarde, gente, eu tava assim no mal estar Não sei se é o calor que tá fazendo 40 graus aqui Eu sei que eu tava com dor de cabeça Ainda tô com um pouquinho de dor de cabeça E eu vou pra um evento de degustação de drink Vou ter que beber bem pouquinho Eu fiquei deitada editando as coisas Eu tinha 3 publicidades pra editar Então já editei E agora vou me arrumar Tô até pausada Vou me arrumar Vou me arrumar não Vou me rearrumar, né gente? Eu falei pra vocês que eu tomei banho? Tomei banho, tá? Vai achar que eu sou porca e tu tomei banho Pera Tomei banho, só que eu falei Cara, eu não vou refazer toda a maquiagem, né? Porque preguiças, né gente? Então tô só... Vou dar só uma recalchutada aqui E até que a maquiagem tá bem ok ainda, tá gente? O que que eu vou fazer? Ah, ainda escovei o dente Vou lá escovar o dente e o dão Gente, tô testando essa base Que eu tô achando muito boa Deixa eu indicar pra vocês Essa aqui é a da Nina Makeup Hyaluronic Matte Ela tem uma cobertura um pouquinho mais grossa Só que esse matte dela Eu tô achando bom Até pra esse calorão que tá fazendo aqui Eu achei que ela segurou bem Sabe? Essa tarde De muito calor Só que assim, você tem que passar pouquinho Porque eu achei ela mais grossa Então pra pele madura Provavelmente Ela vai pesar um pouquinho Entendeu? Então eu passo bem Passando aqui bem pouquinho dela Mas tô gostando, viu? Do acabamento dela e tal Dá uma retocada no corretivo Porque essas olheiras Lembra do cara? Eu não sei Minha mãe tá gripada E meu pai também E aí eu comecei com essa dorzinha de cabeça chata Sabe? Agora é tarde Ai, tomara que não seja, gente Tomara que não seja gripe I shouldn't call you Or leave a message at all So I try to be patient Cause nothing's written on the wall Yeah, it's too soon to mention Nossa, deu um super up nessa maquiagem aqui já, gente Deu uma mega diferença O cabelo Tô muito na dúvida se eu deixo meu cabelo solto Apesar que ele tá bonito hoje Mas eu vou ter que dar uma reforçada no Babyliss Eu só penteei o cabelo até que já tinha ficado bom, né, ó Mas eu vou dar só mais uma leve cacheadinha Só por cima, assim, sabe? Só pra ficar com um pouquinho mais de volume E esse cabelo eu também fiz de manhã, né? Acho que eu não... Ah, antes de eu gravar pra vocês lá na Arezzo Na Arezzo já era umas 8 e meia da manhã Eu fiz esse cabelo Agora que eu gravei, né? Eu fiz esse cabelo umas 7 e pouco Uma 7 e meia, 7 e 20 Por aí E aí ele cai, mas mesmo assim ainda fica bonito, sabe? Eu gosto do jeito que fica o meu cabelo com Babyliss, gente Eu gosto mais, assim, do que o meu cabelo retão, sabe? Do que o meu cabelo liso Outro produto da Nina, gente, Makeup É essa bruma aqui que eu tô testando Que a Lari lá da loja falou muito bem dela Falou, assim, que realmente segurou muito a maquiagem Então eu vou usar aqui, né, porque tá muito calor E chamar o Lucas pra gente partir pro nosso primeiro compromisso Enquanto o Lucas está lá pegando o nosso drink, gente Já peguei umas coisinhas aqui pra gente começar a degustar Essa daqui é uma salada com polvo Uma salada com molho Caesar Esse daqui eu tô até salivando Um steak tartar, que a gente ama Com chips, eu acho que é de batata doce Eu peguei o drink de entrada, uma água com gás O Lucas foi pegar outro drink pra gente E estamos aqui, gente, ó Nos drinks, já chegou um monte, gente A Anny tá aqui, né, Anny? Só auxiliando nas fotinhas Lucas também tá aqui Lucas tá aqui só buscando o drink, entendeu? A gente bebe, ele busca Depois dos drinks, a gente veio Porque é pro aniversário, a gente tá prezando, entendeu? A gente tava comendo coisa chique lá Mas eu queria um cachorro quente Essa é que era a verdade Ó aqui, ó Ai, ai Dá a degustação de drinks Para uma festa infantil Só os mamães jogando Nossa, Lucas, como você é bom Ó, filho da mãe Depois de tudo, só aqueles drinks Menino, quer nem caca o negócio pra mim? Aqui é bloqueio, rapaz Você tá achando o quê? Ah, filho da mãe E agora? Ah, pega aqui, menino E já começando a quarta Arrumada por aqui, gente Estamos aqui já no estúdio Minha mãe tá aqui também, né, mãe? Não, oi Oi Olha aqui Oi, gente Minha mãe tá meio doentinha, né? É, eu tô meio agripadinha Tá meio agripada E eu já tô arrumada Porque eu tinha que gravar Uma publi da, quem disse, Berenice Inclusive, eu vou até mostrar os produtos Que eu escolhi ali pra vocês Arrumei Gente, sabe uma coisa que eu mudei? Antes eu não gostava por nada de gloss E agora eu tô amando usar, ó Esse aqui Peraí, deixa eu ir na luz aqui Esse aqui eu usei um lápis De contorno labial E um gloss por cima E eu achei que ficou ótimo Aí, gente, esses foram os produtos Que eu tava gravando Eu escolhi creme pra área dos olhos O que eu falei pra vocês Que eu tô usando É esse aqui, ó Do pod delas Achei muito legal esse contorno labial Eu escolhi do pod delas também Um delineador marrom Que eu tô louca pra usar Quase não uso mais delineador, né? Mas o marrom eu achei que vai ficar mais É suave Eu adoro Mais um lápis Só que esse aqui é um pouquinho mais marrom A cara do outono e inverno, né? Base Que essa base aqui é a minha favorita Da quem disse, Berenice Quem é antiga aqui no canal Vai saber Que é a Super Matte Essa paleta eu já tinha ganhado deles Mas aproveitei pra gravar junto E agora eu tô aqui gravando, gente Pro Instagram Aguinha que não pode faltar E eu tô gravando Semi-joia Então eu tô fazendo uma pública Inclusive eu vou montar um mix aqui Depois eu mostro pra vocês Lá da Liscoura pro Instagram Porque é um mix diferente Geralmente vocês só me vêm usando prata, né? E aí eu tô montando com esse mix aqui, ó Que, ó Geralmente vocês só me vêm usando dourado Eu tô montando com esse mix aqui Que é de rádio branco Né? Prata Prata é cor, gente? Prata, dourado? Acho que não, né? Mas acho que vocês entenderam Eu vou continuar gravando aqui E aí a gente vai otimizando Um lado eu coloco e gravo Do outro lado eu coloco E gravo também, né? Mas eu vou cortar pra ficar mais rápida A gravação, mais dinâmica também E aí enquanto eu tô fazendo aqui A minha mãe tá lá Passando os looks E separando os looks, na verdade Pro próximo Pra próxima gravação, né? Que são looks com tênis da Arezzo Minha mãe veio confirmar os looks E é legal que ela dá ideias também, sabe? Às vezes eu tô pensando num look muito básico Ela fala, ah, mas se você vestisse tal É bem legal Vou tirar as fotos agora E antes eu era super resistente, né? Nessa cor de semi-joia E esses aqui, gente São no ródio branco E tá muito em alta, né? Tô aqui agora tirando o tênis Tava gravando a terceira publi E a última publi de hoje Tô aqui, gente Na baguncinha do estúdio E eu trouxe essa bolsa Pra gravar Achei ela tão linda, gente Mas eu tô meio resistente Sabia? A escolher bolsas assim Tô esperando vir Tipo uma bolsa bem diferente Essa daqui eu tenho a preta dela Eu gosto muito E tem essa outra cor Só que eu acho que Não sei Acho que eu não usaria muito Essa cor Essa bagunça, gente É isso Entendeu? Dia de gravação É isso aqui no estúdio E eu tô com uma fome Vou dar uma pausa aqui Pra comer alguma coisa Vou então, gente Tomar whey Comprei esse grandão aqui Deixei aberto na geladeira E comer uma banana Então esse vai ser o meu Lanchinho da manhã Gente, é quase umas horas da manhã já Boa tarde, gente Agora já são 5h20 da tarde Eu fui fazer o tratamento Eu contei Não sei se foi nesse vlog ou no outro Que eu tô fazendo o tratamento Que eu tô com epicondilite E aí fui fazer hoje Aplicação de ácido hialurônico Ah, eu contei no outro vlog Eu acho que na semana passada Eu fiz uma aplicação de anti-inflamatório E aí tô continuando o tratamento Agora tá doendo um pouco Porque acabei de fazer, né? E eu esqueci de levar a câmera Pra gravar Mas é bem de boa A aplicação, assim E aí fiz um lanchinho aqui Porque hoje o Lucas tem treino De beat tennis, né? Eu tô suspensa dos treinos E hoje também tem um torneio feminino Lá onde eu jogo E minhas amigas vão jogar Minhas amigas de beat vão jogar E eu vou lá torcer por elas O Lucas vai pro treino mesmo Então pra eu não ficar em casa Vou lá Então tô aqui, ó Comendo a minha tapioca de frango De sempre Frango, queijo e tomate Vou fazer esse lanchinho aqui Eu já tô com bastante fome Bom dia, quinta-feira Agora são sete e meia da manhã Eu já fiz bastante coisa, hein, gente? Já recolhi roupa Coloquei roupa pra lavar Coloquei os tapetes pra lavar É... Guardei as roupas, né? Que estavam ali O que mais? Ah, sabe o que chegou, gente? Café Eu já mostrei pra vocês, né? Que eu tenho adulto e gosto Então quando tá em promoção no site Eu sempre compro no site, tá? O que eu mais gosto é esse cortado Aí esse eu compro sempre um expresso descafeinado Pra deixar aqui quando eu quiser tomar tarde Que eu não tomo café na tarde Porque senão, gente, eu fico ligadona Esse café caseiro eu gosto de ter também Porque ele é mais fraquinho Esse daqui, o expresso, eu compro pro Lucas Pro escritório do Lucas Por isso que estão faltando algumas aqui Ele já levou três Mas eu tinha comprado quatro Deixo guardado aqui Aí eu peguei uma diferente esse mês Pra provar Que é o pingado Que é o lançamento E agora é hora de Chegar aqui no meu estúdio Isso que é bom, né? De trabalhar em casa Pelo menos eu gosto Saí da cozinha ali Tava arrumando as coisas e tal E agora já cheguei no meu local de trabalho Vocês que gostam de ver a Beli Olha que é um biscoito Minha mãe não veio agora de manhã E minha mãe sempre chega e dá um biscoito pra ela E se não der, ela faz um escândalo Pra quem não sabe Minha mãe trabalha comigo Já tem... Vai fazer três anos Agora no meio do ano Em julho ela começou a trabalhar comigo E vão fazer três anos Às vezes Ela tem um trabalho mais burocrático pra fazer Então às vezes ela tem boleto, contrato, nota fiscal Entrar em contato com as pessoas Sabe? Fazer atendimento E às vezes eu também preciso de um tempo Pra colocar a cabeça no lugar Pra pensar em algumas coisas Principalmente em roteiros Em próximos passos Então eu falo pra ela trabalhar de casa Ela leva o computador, né? Ela trabalha de casa E essa semana ela tá meio engripadinha também, né? Então é melhor ela ficar lá Porque daí ela faz o que tem que fazer E pode descansar e tal, né? Ficar de boa Ai, gente, eu acho que a lente está suja Eu sempre uso esses paninhos de limpar óculos Pra limpar a lente também E é isso, gente Eu fiz, sei só um hidratante no rosto Eu vou sair à tarde, né? Então vou me maquiar mais tarde Vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer aqui no computador primeiro E já estou aqui me arrumando Tá faltando só o batom E trocar de roupa também, né? Inclusive, gente, vocês estão gostando dos diários de looks? Eu tô gravando muitos diários de looks Porque vocês falaram que estão gostando de acompanhar os meus looks e tal Então, tipo, eu acabo um já emendo no outro Então, provavelmente, umas duas vezes por mês Vai ter esse tipo de vídeo aqui E eu tô amando uma combinação Que eu vou mostrar pra vocês Inclusive, eu mostrei os produtos aqui de Sberenice, né? E vou mostrar em ação, gente Esse lápis aqui do Poddelas Que é um lápis de contorno labial E esse gloss aqui Esse gloss eu já tinha É o gloss super brilho labial, tá? A cor é a Malva Lex Eu não sei se ainda tem Porque isso aqui é antigo, gente Inclusive, tá até vencido Mas continua usando, né? Então eu passo esse contorno aqui E reencho, como se fosse um batom Olha que lindo Aqui já fica só a cor dele Mas como ele é um lápis Ele fica muito seco Aí eu venho com gloss um pouquinho Faço mais no centro dos lábios Lindo, né? Agora eu vou lá Me trocar Cheguei aqui na chute, gente Minha mãe está aqui também, né, mãe? Bora gravar Já tem um monte de coisa separada aqui, ó Vou começar por esses calçados aqui Que estão bem altas, né? Esse estilo boneca Tá combinando com o meu look Ficou lindo Né? Achei que combinou Terminei de gravar aqui na chute, gente E eu pedi pras meninas separarem Dois sapatos que eu queria provar De perto Vou provar com vocês Primeiro é esse aqui Essa mule Que eu achei assim Conceito Vamos ver se vai dar no meu pé Eu calço 39, gente Às vezes... Ah, deu Às vezes fica pequeno, sabe? Mas eu acho que esse aqui deu, ó Deixa eu colocar os dois Gente, ficou maravilhoso no pé E eu achei que não ia dar E super confortável, ó O bicão bem quadrado assim Tá bem alto E olha o salto dele Que lindo Nossa, olha aí Achei bem diferente E aí esse outro aqui Que eu pedi pras meninas também Que é bem clássico, né? Que é esse sling back aqui, ó Com o salto diferentão também Só que esse salto aqui é mais alto E eu achei que era menor Deixa eu provar aqui pra ver Gente, ficou maravilhoso Ficou muito maravilhoso Lembra minha mãe? Geralmente nove Às vezes meu pé fica pra fora Aqui na chute, sabe? Desses sling back e tal E não Esse aqui ficou lindo Lindo, lindo, lindo Olha que chique É, rimou Até que o meu look ficou bom Comenta aí Qual dos dois você levaria? E no meio das gravações A gente arruma um tempinho Pra vir no salão Eu vim cortar o cabelo E fazer um tratamento E... Você vai fazer o quê? Os branquinhos, né? Cobrir os branquinhos Cobrir os branquinhos Vai cortar também? Vai dar uma cortada Vai cortar também Cobrir os branquinhos Cobrir os branquinhos Tchau, tchau. 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 Ai, mas daí também tem que ir com calma. E aí o batom vou fazer o mesmo que eu mostrei pra vocês mais cedo. Chegamos aqui no coquetel cheio de comidinhas, gente. Pedi um aperol, espreito, né, pra dar uma refrescada. E olha quem tá comigo. Já tá comendo ali, entendeu? Tô aproveitando pra jantar, que a gente nem jantou hoje. E aí tá rolando o primeiro coquetel aqui, gente. E a loja tá lá, ó. Ó, quando abrir a loja eu mostro pra vocês. Bom dia, gente. Gente, ontem eu cheguei bem tarde em casa, o evento foi maravilhoso. Deixou algumas fotinhas aqui pra vocês. Encontrei umas pessoas muito legais, amizades novas, amizades antigas. Minha mãe foi comigo, né, no evento. Mostrei só um pouquinho pra vocês. Depois a gente ficou conversando tanto. Foi um momento tão gostoso, conversando com as pessoas e tal, que eu larguei a câmera, né? E aí, um pouquinho mais tarde, não, sete e meia. Vou me arrumar rapidão pra começar a gravar, mas vamos ao nosso momento, pílulas de autoestima. Ih, gente, a temperatura caiu mesmo. 22 graus tá aqui agora. Mas a máxima é 32 hoje. Não sei se vai abrir, se vai chover, vai acontecer. Mas ontem ficou mais fresquinho, pelo menos, sabe? Ih, gente, o nosso momento pílulas de autoestima de hoje é... Você consegue enxergar todas as inseguranças das outras pessoas, mesmo não demonstradas? Não, né? Então, as outras pessoas também não conseguem enxergar as suas. Eu vi essa trend lá no... Eu quero até fazer um vídeo lá no Instagram sobre essa trend ainda. E isso é muito real e eu vi isso na prática. Fui no evento... Esses dias, umas duas semanas atrás aí que eu falei pra vocês que eu fui no evento de empreendedorismo e tal. E tinha um dos palestrantes que ele falou assim... Ele tava falando super bem, sabe? Apresentando super bem. E aí, teve um determinado momento da palestra que ele falou assim... Gente, não liga não que eu tô muito nervoso. Só que, de verdade, ninguém tinha percebido esse nervosismo dele. Mas a partir do momento que ele falou esse nervosismo dele... Sabe? Eu comecei realmente a perceber que ele tava nervoso. E talvez... Assim, a palestra dele foi muito boa. Mas talvez se ele não tivesse falado, ninguém teria percebido. E talvez ele teria um pouco mais de credibilidade. Então, às vezes... Não que a palestra não foi boa, não foi isso. Mas acho que deu pra entender, né? E aí, quando a gente foi almoçar junto, eu falei... Né? Eu falei pra minha amiga e tal. E aí, ele tava do lado e acabou... A gente acabou falando junto. Que, tipo... Cara, se você não tivesse falado, ninguém teria percebido que você tava nervoso. Você tava ótimo. E, às vezes, a gente tem isso na nossa cabeça. Que as nossas inseguranças estão, assim, transparentes ao mundo, né? Que tá todo mundo percebendo. E, na verdade, gente... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Saber que ninguém tá nem aí pra ninguém? É muito difícil escutar isso. Mas é verdade. As pessoas, elas estão interessadas nelas mesmas. Até focando nas próprias inseguranças. E não nas inseguranças das outras pessoas. Então, assim como você não consegue enxergar o que não é dito. O que não é falado. O que não tá ali explícito. As pessoas também não conseguem enxergar as suas inseguranças. E, às vezes, você ficar falando sobre elas, né? É a mesma coisa que sangrar em tanque de tubarões, né? Você tá dando munição pras pessoas ali. Que podem se voltar contra você. Então, não é que a gente não tem inseguranças. Mas, em determinados momentos, não fale sobre as suas inseguranças. Perceba o momento que você tá. O ambiente que você tá. Porque, às vezes, isso pode te prejudicar. Tanto na vida pessoal, quanto no trabalho. No seu relacionamento com outras pessoas. Porque, realmente, nem tudo tá ali na nossa cara. E, às vezes, a gente age de uma forma que tá todo mundo percebendo. Mas ninguém tá. Ninguém tá. Então, toma cuidado sobre isso. Às vezes, a gente acaba se invalidando ali em algum aspecto. Por falar demais sobre as nossas inseguranças. Tá? Então, foi rapidinho esse pílulo de autoestima. Mas eu achei interessante, né? Pra gente poder pensar de maneira mais estratégica. Em como se comportar mesmo. Se comportar. Eu ia falar de comportamento. Em como se comportar mesmo. Diante de algumas inseguranças que nós temos. Mas que, ao invés da gente se fragilizar no momento ali, né? E existem também esses momentos. Mas, em certos momentos, é legal a gente guardar pra gente, né? E não deixa o outro perceber as nossas inseguranças. Pra gente não ficar mais insegura ainda. Pra essa insegurança não dominar a gente ali. E aí, você paralisar. Entendeu? Porque as inseguranças fazem isso com a gente mesmo, né? A gente fica paralisada frente a elas. E já é difícil você lidar com elas. Imagina outras pessoas sabendo. E você tendo que lidar com a reação das outras pessoas. Então, dá uma acalmada aí. Tem inseguranças que a gente tem. Que as pessoas não percebem que você não precisa sair falando por aí. Certo? Se você gostou desse vlog. Deixa um emoji de unhas. Tô aqui admirando as minhas unhas. Em homenagem às minhas unhas. Em homenagem nada, gente. É pra eu saber que você assistiu até aqui, tá? Que você tá aqui assistindo até o final. Esse tipo mini curta metagem, né? Esse é o episódio de mais uma série aqui. Da minha vida. Deixa o seu like também. Se inscreve no canal se você não for inscrita. Manda esse vídeo pra uma amiga que você acha que vai gostar. Pra gente crescer e movimentar essa comunidade de mulheres aqui do YouTube. Tá bom? Um grande beijo. Eu desejo que você comece a semana acreditando mais em você. E falando menos sobre as suas inseguranças com as outras pessoas, tá? Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho